Um doce sentimento, mais do que paixão Só por alguns momentos, tive o seu coração Pensei que era pra sempre, pensei que eram só meus O seu olhar, seus beijos, mas tudo se perder Nem pude acreditar que fosse mágica Eu não queria gostar tanto, pra não me apaixonar Você se foi feito uma nuvem que passou no céu Deixou um mundo de desejos, nem me disse adeus Levou a minha fantasia, meu sonho de amor Agora eu ando me sentindo um louco sonhador Eu já tentei em outros braços encontrar você E tantas bocas eu beijei tentando te esquecer Mas sempre fica um vazio e essa solidão Só faz lembrar da gente Pra sempre Pra sempre Por me lembrar da gente Nem pude acreditar Que fosse mágica Eu não queria gostar tanto, pra não me apaixonar Você se foi feito uma nuvem que passou no céu Deixou um mundo de desejos, nem me disse adeus Levou a minha fantasia, meu sonho de amor Agora eu ando me sentindo um louco sonhador Eu já tentei em outros braços encontrar você E tantas bocas eu beijei tentando te esquecer Mas sempre fica um vazio e essa solidão Só faz lembrar da gente Você se foi feito uma nuvem que passou no céu Deixou um mundo de desejos, nem me disse adeus Levou a minha fantasia, meu sonho de amor Agora eu ando me sentindo um louco sonhador Eu já tentei em outros braços encontrar você E tantas bocas eu beijei tentando te esquecer Mas sempre fica um vazio e essa solidão Só faz lembrar da gente Pra sempre Pra sempre Vou me lembrar da gente Pra sempre Pra sempre Vou me lembrar Da gente Eu já tentei know